Roger Machado bem perto de virar técnico do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Flamengo. Lembra do zagueiro Samir, revelado na própria Gávea? Tem chance dele voltar ao rubro negro. No vídeo ainda te atualizo sobre o São Paulo, pra falar sobre atletas que já não estão mais no tricolor, mas seguem com direitos econômicos presos ao São Paulo. Tem informação sobre a grande fase do Malcom, o futuro de Juan Cazares. Falo também sobre o Santos e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar Jorge e Nicola. Jornalista Esportivo e a missão por aqui é te deixar por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Pra não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Estou colocando na tela os três jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo. Bora dar meus palpites pra te ajudar a se dar bem. Tem Flamengo e Botafogo. Imagina um vitória rubro negra. Já Internacional e Goiás, vitória colorada. Pra completar Cuiabá e Grêmio. Grêmio, imagino, consiga um empate diante do Cuiabá. Vale a lembrança de que Internacional e Grêmio não fizeram bons jogos durante a semana pela Copa do Brasil. Pra se divertir na aposta ganha super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero destacar a grande fase de Malcom, ex-Corinthians com a camisa do Zenit. Ele é de longe o maior artilheiro da equipe e do campeonato. Nesse sábado fez quatro gols na vitória do Zenit contra o Samara. Cinco a um, quatro gols dele e o outro gol foi do Claudinho. E o que mais chama atenção é que o Malcom tem 22 gols no topo da artilharia do campeonato russo. O vice-artilheiro, que é o Promis, do Spartak aparece com cinco gols a menos. É de longe a temporada mais artilheira da carreira do Malcom. Ele já marcou 25 gols, somando também as outras competições, com mais seis assistências em 31 jogos. É certeza absoluta que pintará proposta boa ao Zenit e o Corinthians de olho. Como o clube formador, vai ter direito ao mecanismo de solidariedade em caso de negociação. Bora falar sobre Juan Casares. Lembram-se dele? Ex-jogador do Atlético, do Corinthians, entre outros clubes, foi oferecido nos últimos dias ao América de acordo com o site Goal. Mas, diretoria americana assegura que não existem negociações, não há interesse no atleta de 31 anos de idade, que tem contrato com o independente da Argentina até o fim da temporada. Você gostaria de Casares no seu clube do coração? Pra fechar o giro de notícias, quero contar sobre o Santos, que embolsou um milhão e meio de reais com a transferência de Eduardo Sacha para o Red Bull Bragantino. Você deve estar se perguntando, Nicola, mas o Sacha estava no Atlético Mineiro, verdade. Galo tinha 50%, Santos tinha outros 50%, o negócio fechado na casa dos 3 milhões de reais, metade para cada um dos clubes. Esse valor de um milhão e meio de reais foi confirmado mediante ata da reunião do Conselho de Gestão do Peixe, realizada nessa semana. Bora falar sobre Samir, zagueiro de 28 anos de idade, revelado no Flamengo, com passagem por Odinés, Watford, e está jogando no futebol mexicano, no Tigres, para ser mais específico. E nas últimas horas surgiu um boato forte, de que ele estaria voltando ao Flamengo na metade do ano, seria um dos zagueiros e reforços para o Sampaoli a partir de julho. Essa informação foi divulgada pelo Beto Júnior. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa da minha confiança dentro do Flamengo. A pessoa assegurou que não existe qualquer negociação entre o Rubro Negro e o Samir. Já os representantes do atleta asseguram que o Samir vive em bom momento no futebol mexicano, salário bem acima do patamar pago a zagueiros no futebol brasileiro. Ele deve estar ganhando na casa de um milhão de reais por mês. E a ideia, inclusive, é renovar seu contrato. Na atual temporada, o Samir soma 27 jogos com mais dois gols e duas assistências, atleta de 28 anos de idade. Imagino que possa até pintar um zagueiro, mas não deve ser o Samir. Outra informação importante sobre o Flamengo. O Bruno Henrique ficaria de fora da lista de relacionados para o clássico desse domingo contra o Botafogo. Mas ele teve uma conversa com o Sampaoli na manhã desse sábado e pediu para ser relacionado. Está recuperado de uma tendinite que o afastou dos últimos três jogos. O Bruno Henrique, que havia voltado a jogar depois de dez meses no confronto contra o Curitiba, de forma inexplicável ou sem justificativa do departamento médico ou da comunicação do Flamengo, acabou ficando de fora desses três jogos e reaparecerá no banco de reservas. A saideira sobre o Flamengo, Matheus França, meio atacante dos mais badalados do elenco, havia sido convocado pelo Ramon Menezes para o Mundial Sub-20. Mas o Flamengo decidiu por não liberar o Atlético. Bora falar agora sobre a grande bomba do sábado. Ainda não é oficial, mas Roger Machado tem conversas avançadas para se tornar o novo comandante do Corinthians. O anúncio deve acontecer depois da partida contra o Palmeiras, que tem início marcado para 18h30 desse sábado. O Corinthians que havia tentado outros dois nomes antes. O primeiro nome foi o Tite, contei para vocês com exclusividade, na manhã de sexta-feira que não houve acordo. O nome seguinte foi de Mano Menezes. O Corinthians fez uma investida na sexta, voltou a fazer uma investida nesse sábado. O Mano não quis criar uma confusão para deixar o Internacional. A multa era de um milhão de reais. E aí, diante do desacerto com o Mano Menezes, partiu-se para um plano C. Mais um gaúcho, Roger Machado, mas com a curiosidade de que com estilos completamente diferentes. Quando o Corinthians pensa em Tite, em Mano Menezes e em Roger Machado, procura-se um nome. E não uma filosofia, um estilo de jogo ou não tem nada a ver com outro. Roger Machado, com 48 anos de idade, não vive uma fase boa na sua carreira. Seu último trabalho, em setembro do ano passado, quando foi demitido do Grêmio, havia uma preocupação muito grande de que o Grêmio não conseguiria voltar à primeira divisão. Sim, o tricolor gaúcho jogava a Série B e corria algum risco. Renato Gaúcho foi contratado, o Grêmio se acertou e voltou à primeira divisão. Roger não tem feito bons trabalhos. Foi assim no Bahia, no Atlético Mineiro, no próprio Palmeiras. Pelo que eu percebi nas redes sociais, repercussão bastante ruim. Dessa informação que foi divulgada em primeira mão nesse sábado pelo pessoal do GE. O pessoal do Corinthians ainda não confirma a notícia, assim como a pessoa do staff do Roger Machado. Eles estão guardando as sete chaves à divulgação dessa notícia. Mas, repito, o barulho nas redes sociais é bem negativo. De torcedores corinthianos chateados, mais uma vez, com o Duírio Monteiro Alves, que já havia errado na efetivação do Fernando Lázaro, na manutenção do Lázaro em vez da contratação do Dorival, na aquisição de Kuka em meio a todos os problemas, depois da perda do Kuka e agora na contratação de Roger Machado. É bem verdade que o mercado ficou muito restrito quando o Corinthians fechou os olhos para o Dorival. Quem poderia ser contratado agora, depois de Tite e Mano Menezes disserem não? Dizerem não? Sobraram poucas opções de fato. O Luxemburgo era um nome que tinha muita resistência interna e o Corinthians acabou optando por Roger Machado. Não seria a minha escolha, tá? Acho que daria até para pensar num plano internacional. Mas, quero saber a sua opinião. Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o nome de Roger Machado. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que tem percentuais de 29 atletas que já não fazem mais parte do elenco tricolor, nem tem mais relação com o clube. Só para citar um exemplo, o Tietê, hoje é jogador do Botafogo, mas segue tendo direitos de uma futura venda presos ao São Paulo. São 29 atletas nessa situação. O Botafogo, por curiosidade, é aquele que mais tem atletas com percentuais ligados ao São Paulo. Tietê, como eu citei, o Lucas Ferre, que vive fase bem legal, além do Lucas Fernandes. Bora para essa relação que é grande, mas presta atenção porque tem alguns nomes interessantes. Caleb, jogador da base do São Paulo, esteve no Atlético, hoje é do Fortaleza, 50% são do tricolor. Tietê, jogador do Botafogo, 30% vinculados ao São Paulo. Denis Júnior, goleiro do Vila Nova de Goiás, 35%. Denzel, admito que eu não conheço esse menino, atacante, preso hoje ao Goiás, 10% do direito de uma futura venda do São Paulo. Fabinho, atacante, este até teve algum destaque na base, defende o Cris, uma 40% são do São Paulo. Felipe Camargo, lateral esquerdo, que está no São Bento, 40%. Morato, este zagueiro é importante, joga no Benfica, já foi titular absoluto, o São Paulo tem 15% do valor de uma venda futura, talvez seja, entre todos esses que eu vou citar, aquele que vai garantir mais dinheiro ao tricolor. Gabriel Novaes, hoje atacante do Goiás, 30% dos direitos econômicos saem da ação do São Paulo. Bissoli, que pertence ao Atlético Paranense e acaba de ser emprestado ao Alvaí, 20% são do São Paulo. Elinho, jogador do Red Bull Bragantino, 35%. Hugo Gomes, zagueiro do Moreirense, 50%. Jean, goleiro, Serro Portenho. Fase espetacular, foi o grande responsável pela eliminação do Fortaleza na Libertadores da América ou na pré-Libertadores. São Paulo é dono de 35% dos direitos do Jean. Toró, está no Levandiakos, 25% dos direitos são do São Paulo. Arthur, meia do Houston, Dinamo, 50% dos direitos. Kaique Alves, de toda essa relação, um dos que mais tem percentual ainda preso é o São Paulo, 70%. Esse atleta hoje defende o operário do Paraná. Para fechar a lista, Lucas Perre, de quem eu falei agora há pouco. O Perre é jogador do Botafogo e tem 15% do valor de uma venda futura para o São Paulo. O jogador que deve garantir uma boa grana no futuro não tão distante. Lucas Fernandes, também do Botafogo, 50% dos direitos presos ao São Paulo. Lucas Cal, volante que hoje está no América, embora também possa jogar como zagueiro, 40%. Fechando a lista, Lucas Silva, sem clube, 70% do São Paulo. Exaporã, atacante na Juventude, 20%. Luizão, zagueiro que deixou o São Paulo de graça, foi jogar no West Ham, 15% do valor de uma venda futura do São Paulo. Marco Júnior, meia do Botafogo, de Ribeirão Preto, 10%. Pablo, atacante do Atlético Paranaense, sim, ele ainda tem relação com o São Paulo, 30%. Paulinho Boia, foi jogar no Japão no Quioto Sanga, 25%. Pedro Augusto, meia do Tom dela, 40%. Peterson, atacante que está no Bahia, 20%. Rafael Toloi, zagueiro da Atalanta, jogador da seleção italiana, 20% do valor de uma venda futura. Rodrigo Caio, jogador do Flamengo, 30%, além de Vitinho, atacante de lado de campo, que pertence ao Atlético São Luís. São Paulo ficou com 8% do valor de uma venda futura. E você, curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente volta, sim que surgir notícia. Abraço, tchau. 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 Tchau.